com esse professor que já chegou, é o Guilherme Mello. Tudo bem, Guilherme Mello? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, prazer. Prazer é o nosso, Guilherme Mello, professor do Instituto de Economia da Unicamp, diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica dessa universidade. Guilherme, o presidente Jair Bolsonaro afirmou agora, nesse sábado, em Goiás, que vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais e desempregados até o final do ano. Mas o valor não vai ser de R$ 600, o que circulou aí pela imprensa, que pode ser R$ 300, mas o martelo ainda não foi batido. A nova proposta vai ser encaminhada, na próxima terça-feira, aos líderes dos partidos no Congresso, sobre o Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. A gente viu uma cena aparente de atrito aí entre o presidente e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que chegou a dizer que Bolsonaro tinha dado um carrinho nele, falando aí na linguagem futebolística, e disse que ainda bem que foi fora da área, se não era pênalti. Até que ponto, Guilherme, existe essa possibilidade de expulsão do ministro Paulo Guedes nesse jogo, que agrada tanto o mercado financeiro e a elite econômica? E qual que é a jogada que você vê aí por trás desse auxílio emergencial? Olha, a questão, talvez seja a questão mais importante do governo Bolsonaro. Nós temos uma situação em que uma parte relevante dos brasileiros, devido ao auxílio emergencial, passou a ter uma renda maior no pós-pandemia do que no pré-pandemia. Vocês lembraram muito bem, o valor do auxílio foi, na verdade, uma conquista da oposição, não foi uma conquista do governo. O governo não queria pagar esse valor. Mas aceitou pagar depois de muita negociação, e isso tem um impacto, porque veja como isso influi na vida das pessoas. A renda das pessoas aumentou com a pandemia, o que parece um contrassenso. Mas também isso demonstra um nível baixo de renda da população brasileira. de rendas do trabalho, nível muito baixo. O que mostra também a fraqueza que a economia vinha. O Paulo Guedes falava que ela estava decolando, mas a verdade é que a economia vinha a uma grande depressão desde 2015. Agora, o que fazer diante da inevitável transformação do auxílio emergencial? Quer dizer, ele não será mais no valor de R$ 600, até porque o orçamento de guerra termina no final do ano. Eu acho, sinceramente, que o governo deveria manter o auxílio no valor de R$ 600 até o final do ano. Mas o Paulo Guedes já deixou claro que o objetivo dele é reduzir esse valor antes mesmo do final do ano. Provavelmente, eles seguram até a eleição e, depois da eleição, eles reduzem o valor. É uma coisa muito, digamos assim, politicamente simples de imaginar que vai ser isso que será feito. Agora, qual o novo valor? Isso importa menos para os dois últimos meses? Não importa mais para o ano que vem. Quando, segundo o Paulo Guedes e o próprio Jair Bolsonaro, o teto de gastos volta a operar. Ou seja, haverá uma limitação enorme para o governo fazer gastos e investimentos, inclusive em transferências sociais. Isso implica em quê? Isso implica em dizer que vai sair o auxílio de R$ 600 e, para muitas pessoas, milhões de pessoas, não vai ter nada no lugar. Claro que uma parcela dessas pessoas deveriam estar recebendo o auxílio. A gente sabe disso. Militares, servidores públicos, que fraudaram o auxílio com, digamos assim, a complacência dos mecanismos de controle do governo. Onde já se viu o militar, que tem soldo, que tem salário, ganhar o auxílio emergencial. Mas milhões de brasileiros deixarão de receber esse auxílio, enquanto outros milhões passarão a ver sua renda diminuir pela metade ou até mais. Isso, obviamente, tem um impacto político enorme e é nessa questão que o governo Jair Bolsonaro vai se debruçar, eu acho que, nas próximas semanas. Agora, Guilherme, a proposta do Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, vai extinguir o Farmácia Popular. O Estado não vai acabar gastando mais com as pessoas que, sem acesso aos medicamentos, podem ficar doentes e pressionar ainda mais o sistema público de saúde? A proposta do Renda Brasil é uma proposta que ainda, basicamente, não existe. Se fala um monte de coisas, mas, como em tudo no governo, a definição fica sempre para a semana que vem. O que se sabe é que ele vai pegar o Bolsa Família e mudar de nome. É uma jogada puramente de marketing político, porque o Bolsa Família é uma marca conhecida e reconhecida, inclusive internacionalmente. Ganhou múltiplos prêmios com um programa de transferência de renda muito eficaz no combate à pobreza. Agora, além do Bolsa Família, o Guedes quer juntar outros benefícios sociais, na verdade, extinguir esses benefícios e somar o orçamento desse benefício ao valor do Renda Brasil para dar um valor maior para o Renda Brasil. Só que esses benefícios, muitas vezes, não têm nada a ver com Seguridade Social. Vamos pegar o caso do Farmácia Popular. Farmácia Popular não é Previdência e não é Assistência Social. Farmácia Popular é um programa no campo da saúde e assim deve ser tratado, certo? Se você extinguir o Farmácia Popular, as pessoas podem até ganhar 30, 40 reais a mais no benefício às pessoas que receberem. Tem muitas pessoas que são clientes do Farmácia Popular, mas não receberão o Renda Brasil. Essas têm uma perda imediata de renda. E mesmo as que receberem, vão ter perda, porque ele vai receber um pouquinho a mais, mas vai ter que gastar em remédio para diabetes, remédio para pressão, quer dizer, tratamentos que já é comprovadamente, por estudos científicos, economizam dinheiro para o Estado. Porque você dando esse medicamento, essa pessoa fica menos doente e vai menos para o hospital. E, portanto, economiza recursos públicos. Então, o Farmácia Popular é um bom exemplo de um programa que nada tem a ver com Assistência Social e que o governo planeja, ou pelo menos disse, que poderia somar para o orçamento do Renda Brasil. Mas tem outros. O abono salarial, por exemplo, que foi o tema da polêmica do Bolsonaro com o Guedes, é um benefício pago para trabalhadores que ganham entre um e dois salários mínimos. Muitos desses trabalhadores não terão direito ao Renda Brasil. Ou simplesmente vão perder renda. É gente que ganha um salário mínimo que vai ficar ainda mais pobre. Porque tem muita gente que fala mas um salário mínimo o sujeito não é pobre. Bom, vai sustentar uma família com um salário mínimo. E vai ver se é fácil, se há condições para fazer isso. Então, esses programas, o abono, Farmácia Popular, até alguns falam do BPC, o que seria absolutamente, na minha opinião, inclusive inconstitucional. Mas outros, o próprio abono, você teria que mudar a Constituição. Mas outros programas, o próprio Seguro Defeso, que é um seguro para trabalhadores, pescadores pobres, não pescarem na época da reprodução dos peixes, se for cancelado, ah, mas tem muita fraude. Então, que se combata a fraude. Mas e os pescadores que precisam dele? Então, o Renda Brasil, de fato, da forma que foi anunciado inicialmente, é uma forma de tirar do pobre e dar para o muito pobre, sem melhorar muito o valor do benefício do Renda Brasil. Porque o valor máximo que eles conseguem chegar, juntando todos esses benefícios, é 270, 280 reais. Que, na prática, é a mera correção inflacionária no Bolsa Família. que já deveria ter sido feita lá no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Então, cadê aquele plano audacioso que vai garantir para o Bolsonaro um apoio popular? Eu acho que, na verdade, o governo está em uma grande dificuldade. E, fundamentalmente, essa grande dificuldade tem nome. Chama Teto de Gastos. Ah, muito bem. Vamos aprofundar essa questão do Teto de Gastos. Estava te ouvindo, inclusive, essa semana, numa entrevista com o Glauco Faria, na Rádio Brasil Atual. E você chamou o Teto de Gastos dizendo o seguinte, que a cloroquina da economia promete curar, não cura, além de ter efeitos colateriais. Achei ótimo essa comparação. E você fez, inclusive, com essa comparação com o personagem da obra Memórias Póximas de Brasculpas. E tudo isso no meio de uma pandemia, onde o Estado deve justamente garantir atendimento médico à população, o que demanda mais trabalho aos servidores públicos da saúde, que terão seus salários possivelmente atingidos por esse teto. Então, quais são as contraindicações, Guilherme, do Teto de Gastos, já que os problemas decorrentes da pandemia devem continuar ainda no próximo ano? Olha, a principal contraindicação é o fato de que você vai ter que, já cortou e vai ter que cortar mais investimentos públicos. Então, infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, tudo que é controlado pelo setor público está caindo aos pedaços, porque o governo está impedido de fazer sua manutenção, os investimentos necessários para sua manutenção e sua melhoria pelo Teto de Gastos. O Teto de Gastos esmagou o investimento público. Essa é a realidade. Falavam, não, mas aí é só fazer outras coisas. Não fizeram e esmagou o investimento público e continuará esmagando. Aí você vai falar, mas o investimento público é necessário? É fundamental. Qual empresa vai sair de uma crise, de uma enorme exceção, investindo um monte? Sendo que as pessoas, o desemprego bate recorde, as pessoas não têm como conseguir crédito. Quer dizer, quem vai conseguir coordenar a saída, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, coordenar a saída da crise, é o Estado, através do gasto público e do investimento público. Mas o Teto não limita só, não impede só o investimento público. Vamos pegar, os gastos em saúde também estarão limitados pelo Teto. Alguém vai falar, mas no Teto, o gasto em saúde só tem piso, ele não tem limite máximo. É verdade. Só que cada centavo que aumentar em saúde, eu tenho que tirar de outro lugar. Como não tem mais de onde tirar, pelo menos não sem reformas constitucionais, na prática, o gasto em saúde que deveria aumentar, não irá. E eu digo mesmo para a educação. Se vocês olharem, as matrículas em educação, principalmente para a escola, dispararam nas escolas públicas. Por quê? Porque as pessoas perderam emprego, não tem mais como pagar a escola privada. Vão para a escola pública. Você vai fazer o quê? Reduzir o investimento por aluno em educação. Quer dizer, esse teto de gastos, ele é mal feito, ele é tão mal feito, Marilu, que ele já teve que ser feita uma emenda esse ano para você suspender o teto, o chamado orçamento de guerra. Só para você ver, a gente fez uma emenda à Constituição dois anos atrás, dois, três anos atrás, três anos atrás. E agora está tendo que fazer remendas à Constituição para consertar os erros da emenda. Então, a gente fez o orçamento de guerra e agora, ano que vem, o governo Guedes propõe o chamado PEC emergencial. Eles estão em pânico, porque eles não vão conseguir cumprir o teto que eles falam que é fundamental. E aí, o que eles propõem? Cortar 25% da jornada e do salário de servidores públicos. Há inclusos médicos, enfermeiras, professores. Então, você já vai percebendo claramente como a proposta deles não é valorizar e qualificar os serviços que foram e serão fundamentais na pandemia. Na verdade, é reduzir, é arrochar isso aí. E isso vai ter uma contraindicação, digamos assim, não só sanitária, não só na educação, no longo prazo das crianças, mas econômica. Professores ganhando menos, enfermeiras ganhando menos, médicos ganhando menos, consomem menos. E essas classes, como vários milhões de servidores públicos, vão simplesmente deixar de consumir e a economia vai ficar ainda mais fraca. Então, é a hora da gente repensar as regras fiscais do Brasil, principalmente o teto de gastos, que é mal feito, está tendo que ser remendado. E veja, mesmo que você consiga aprovar esse absurdo da PEG emergencial, fazer mais uma remenda, arrochando os trabalhadores públicos, inclusive os médicos e enfermeiros que se arriscaram agora na pandemia, mesmo que você faça isso, já tem estudos mostrando que em 2023 você vai ter que fazer um novo arrocho, um novo remendo constitucional. A Constituição, gente, não é roupa velha, esburacada, que você vai remendando simplesmente para não trocar uma regra que está mal feita lá dentro. A regra que está mal feita tem que ser trocada. Agora, Guilherme, o Conselho Monetário Nacional aprovou nessa semana a transferência de 325 bilhões de reais do Banco Central para o Tesouro Nacional. Como é que você viu essa medida? Olha, na verdade, havia uma proposta anterior do deputado Paulo Teixeira, da oposição, que era que o Banco Central transferisse para o Tesouro os recursos da valorização das reservas cambiais, porque a gente tem reservas em dólar. Como o preço do dólar subiu, essas reservas estão valendo mais. E existe uma legislação que permite que esse dinheiro seja transferido para o Tesouro. Inclusive, a mais recente foi aprovada no governo Temer. Só que nós queríamos que esses recursos fossem usados para ativar o investimento público, os gastos em saúde, financiar os gastos públicos no momento. O que o governo fez? Não fez isso naquele momento lá atrás e agora transfere para simplesmente recomprar comprar a dívida pública que ele emitiu para financiar esses gastos. Então, na prática, essa transferência, ela serve para o Tesouro fazer o gerenciamento da sua dívida. Imagina que você deve mil reais. Se você tiver na sua conta vinte mil reais, você consegue gerenciar prazo de pagamento. Pago um pouco agora, um pouco depois. Se você só tiver cem reais, você está em apuros. Então, essa transferência serve para o Tesouro ficar com bastante dinheiro na sua conta para gerenciar prazo, condições de rolagem da dívida pública. Eu não acho equivocado. O que eu acho equivocado é que isso não tenha sido feito antes para financiar os gastos e investimentos necessários ao combate à pandemia, porque lá atrás teria tido um custo menor. Não. Você teve que emitir dívida pública com um custo mais alto e agora você está tendo que recomprar essa dívida pública. Então, na verdade, é uma operação financeira que não vai trazer grandes benefícios que deveria ter sido feito lá atrás, mas melhor agora do que não ser feito. Perfeito. Guilherme, a gente viu aí que cerca de 400 economistas assinaram aí, dias atrás, o documento Teto de Gastos, a âncora da estagnação brasileira e da crise social, que aponta, além da extinção do teto de gastos, a necessidade também de um pacto social mais harmônico, uma reforma tributária progressiva. Qual é a chance real de a gente ter essa reforma tributária com justiça social com esse quadro político atual, Guilherme? A chance de você conseguir conquistar políticas ousadas, distribuição de vinda, é a chance que você constrói ao longo do tempo na sua luta. O Bolsa Família não caiu no céu, ele foi uma construção, certo? Que demorou muitos anos para um governo disposto a implementar uma política desse tipo. Da mesma forma é a reforma tributária. É importante que o tema apareça no debate, que as pessoas sabem, saibam do que se trata, que as pessoas saibam que existem propostas de tributação sobre os muito ricos, sobre os super ricos e de desoneração sobre os mais pobres. Ah, mas o governo Bolsonaro vai fazer isso? Não, ele não entrou aí para fazer isso. Ele entrou aí, inclusive, para destruir o Estado, cortar salário do professor, do médico, certo? Reduzir o investimento público. Ele sempre disse que faria isso. Então, eu não espero que seja no governo Bolsonaro que seja feita essa reforma, mas eu espero que esse debate amadureça na sociedade e que um próximo governo tenha condições políticas de trazer esse tema como um tema prioritário de seu governo. Se no governo Lula e Dilma o foco foi incluir o pobre no orçamento, ou seja, no gasto público, através do Bolsa Família, da ampliação dos investimentos em educação, do ProUni, do ReUni, de gastos em saúde, um programa médico da família, do Minha Casa Minha Vida, etc. Agora é a hora da gente colocar os pobres no lugar que eles devem ter no sistema tributário e colocar, na verdade, os ricos no lugar que eles devem ter no sistema tributário. Então, você colocou o pobre no orçamento e agora tem que tributar rico. E isso, eu não espero que seja feito agora, mas eu espero que o depo que avance e crie as condições políticas para a gente fazer essa reforma no próximo governo. Muito bem. Enquanto isso não acontece, vamos continuar debatendo, né, Guilherme? É isso aí. Muito obrigada, hein, Guilherme? A luta é todo dia para trazer as pautas e os temas que interessam à população, né? É isso mesmo. E muito obrigada pela sua participação, por compartilhar todo esse conhecimento seu. Forte abraço, Guilherme. Tchau.